Olá, estudantes! Então, mais uma aula de inglês. Hoje são 9 de setembro. O mês está dando continuidade e a gente precisa dar continuidade também. Então, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Fábio e daqui da escola Newton Ferreira da Silva. E na nossa aula de hoje, a gente vai apresentar aqui sobre breakfast. I like, I don't like, ok? Então, a gente vai falar de coisas que a gente gosta e que a gente não gosta aqui do nosso breakfast, que significa café da manhã, ok? Então, aqui no nosso próximo slide, a gente tem essa, esse nosso primeiro, nosso primeiro food aqui do breakfast, chamado de butter, ok? Butter quer dizer manteiga. É diferente, né? Porque normalmente a manteiga da gente aqui dentro da caixinha de plástico, né? Ela é um pouco menos consistente do que essa, mas enfim, é a manteiga que normalmente o pessoal de fora usa. Acredito que até algumas partes daqui do nosso país também usem esse tipo de manteiga, né? Que é mais, é bem parecido com queijo, né? Enfim, manteiga em inglês é chamada de butter, ok? Em seguida, a gente tem aqui esse líquido aqui chamado de tea, ok? Se escreve tea, mas se fala tea, ok? Que é o chá em inglês. E em seguida, a gente tem aqui, deixa eu ver, ah, esse daqui é o mais tradicional, né? Que tem mais na mesa das pessoas, que é o café. E café em inglês nós chamamos de coffee, ok? Coffee. E logo em seguida, depois do coffee, a gente também tem o suco, suco de laranja aqui, né? Então, suco em inglês, não sei se vocês lembram, acho que foi comentado já, talvez. Não, acho que não. Mas enfim, suco em inglês nós chamamos de juice, mas no caso aqui o suco é de laranja. Laranja em inglês a gente chama de orange, ok? Então, a gente compõe as duas palavras chamando de orange juice, como vocês estão vendo aqui no slide, ok? Orange juice, suco de laranja. Em seguida, a gente tem aqui, pode ser salsicha, pode ser a linguiça, ok? Também em alguns cafés da manhã, em alguns breakfasts elas são usadas, ok? Então, é chamado de sausage, ok? Então, sausage seria basicamente a salsicha, ok? Coloca lá no pão, coloca, enfim, você decora lá dentro do pão com o que você achar conveniente, como salada, enfim, algumas verduras, né? Para não deixar o pão simplesmente só com a salsicha, ok? Em seguida, a gente tem aqui com a vaquinha representando o leite. E leite em inglês nós chamamos de milk. Olha só como se escreve a palavra milk, né? Quase do jeito que a gente fala, né? Milk, ok? A letra aí tem aquele sonzinho de E com o circunflexo. E, milk, ok? Milk. E, em seguida, a gente tem aqui, olha, o mel. Tem as abelhinhas representando aqui. Então, mel em inglês nós chamamos de honey. Honey, ok? Honey. Olhem bem como se pronuncia a palavrinha honey. Em alguns lugares, as pessoas gostam, não é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não gosto de colocar mel ali ou no biscoito ou então no pão. Enfim, tem gente que gosta, né? Mas é uma questão de gosto, né? Eu, particularmente, não gosto. Mas, enfim, talvez vocês aí do outro lado até gostem do honey. Mas, enfim, é um aperitivo. Sem falar que o honey também é muito bom pra quando a gente tá com problema de garganta, né? Quando a gente tá com problema de tosse, né? Então, é muito recomendado, né? Pelo menos a minha mãe recomenda muito. Em seguida, depois do honey, a gente tem aqui, olha, a... Deixa eu ver aqui. Gem. Gem quer dizer... Peraí que tá processando. Gem. Geleia. Ok? Quase que eu não lembrei. Geleia em inglês. Gem. Então, só são três palavrinhas, três letrinhas aí pra que vocês possam lembrar de como se escreve. Gem. Ok? Então, vocês aí do outro lado já devem ter comido geleia. E geleia em inglês a gente chama de gem. Ok? Em seguida, a gente tem aqui o ovo. Também muito bem, muito bem-vindo, né? No nosso café da manhã, no nosso almoço também, na nossa janta, ok? Eu, particularmente, gosto muito de ovo. Ovo em inglês a gente chama de egg. Ok? Egg. Essas três letrinhas aí que vocês estão vendo. Ok? E... No egg, a gente usa ele tanto pra comida, como... Tanto pras guarnições lá que a gente tem lá dentro do prato, como a gente pode colocar também dentro do pão, que fica excelente no meu ponto de vista. Mas, enfim, egg também, sempre bem-vindo. Além do egg, a gente tem aqui, olha, o queijo. E queijo em inglês a gente chama de cheese. Olha bem como se escreve a palavra cheese. Cheese. Se escreve aqui, acho que talvez vocês pronunciariam quando eu visse cheese, né? Mas na pronúncia, a pronúncia a gente chama de cheese. Cheese. Ok? Cheese. Então, o queijo em inglês é cheese. Ok? Em seguida, a gente tem aqui a... Eu acho que isso daqui é o presunto, mas também parece com a mortadela, né? A gente é mais comum que com a mortadela. Mas, enfim, é salame, ok? Salame, ok? Também pode ser... Eu, particularmente, viria como presunto, ok? Em seguida, a gente tem aqui a beijow, ok? Tem muito... É muito comum também, além do pão, né? Ter a beijow aqui, que é a rosquinha, no nosso café da manhã. No nosso breakfast. Em seguida, eu, particularmente, gosto muito desse daqui, certo? Ele tem um nome bem estranho, mas também devido à forma dele, né? Então, nós chamamos esse tipo de pão aqui de croissant. Ok? Ele tem algumas coisas dentro dele, algumas... Enfim, o recheio dele é uma delícia, ok? Então, eu gosto bastante do croissant. E aqui mesmo, onde a gente mora, vende o croissant e eu até recomendo para que vocês possam comprar. Ok? Além do croissant, a gente tem aqui, olha, a azeitona. Lembrando que tem dois tipos de azeitona, né? Tem a azeitona verde e tem a azeitona roxa, ok? A azeitona verde é particularmente salgada. E a azeitona roxa é particularmente doce, ok? Então, já comi ambas. Então, a azeitona em inglês, nós chamamos de olive. Ok? Olive. Olhem bem como se escreve a palavra olive. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de azeitona. Mas é uma questão de gosto, ok? Então, olive, azeitona em inglês. Tanto faz a azeitona roxa, como a azeitona verde, ok? Em seguida, hum... Muito bom aqui. Parece com cupcake, né? Lembra muito cupcake, mas é chamado de muffin. Ok? Muffin é aquele bolinho que fica ali dentro do... Do copinho, né? Um copinho de papel. Tem uns que ficam dentro de um copinho de plástico. Mas, enfim, é chamado de muffin, ok? Além do muffin, a gente tem aqui esses... Bom, esses cereais que a gente coloca aqui. A gente compra e coloca dentro do prato. E a gente pode acrescentar o... Normalmente, a gente até acrescenta o leite, né? E fica muito gostoso. Quem quiser pode até acrescentar outras coisas além do leite, pra ficar mais gostoso ainda. Então, é chamado aqui de cereal. Cereal, que é o cereal, né? Teve um tempo que eu comia bastante cereal, ok? Cereal é muito bom, porque tem muito... Tem muitas vitaminas, tem muita proteína. Nesses cereals aí. E é muito recomendado, principalmente pras crianças. Pra vocês aí comerem de manhãzinha cedo. Ok? Também temos aqui, olha, o tomate. Muito bom, muito bem-vindo também na nossa comida. Tanto faz no nosso breakfast, como no nosso... Nas nossas refeições do dia a dia, ok? Tanto faz no almoço, como no jantar. Ok? Então, é chamado de tomato. Tomato, ok? Então, o tomato aí é uma verdura, um legume. É um vegetable, ok? Muito bem-vindo aí nas nossas comias, nas nossas refeições. Nós temos também aqui o pepino, certo? Apesar do pepino, ele tem um gosto estranho, né? Uma vez me recomendaram, que é muito bom o pepino. Aí a gente coloca sal por cima, né? Já come cru assim mesmo. Eu também recomendo, né? Também tem um pepino que você pode fritar ele. Você pode fritar o pepino. E é muito bom também. É muito saudável aí para a gente poder... Como opção da gente para poder... Enfim, para as nossas refeições. E pepino em inglês a gente chama de cucumber. Cucumber, ok? Cucumber. Em seguida, a gente tem aqui, olha, a panqueca. Às vezes é o que a gente conhece mais como bruaca, né? Mas é muito parecido, né? Eu não vejo muito... Eu particularmente não vejo muita diferença nas duas. Mas enfim, panqueca em inglês a gente chama de pancake. Pancake, ok? Pancake. Em seguida, outra boa iguaria aqui, outra boa escolha aqui na nossa refeição também. É a banana, ok? Que em inglês nós também chamamos de banana, ok? Banana. Uma puxadinha mais para o sotaque do inglês, banana. Mas é a mesma escrita, ok, pessoal? Banana. E em seguida, apple também é outra bem-vinda, que é a maçã, certo? Tem vários tipos de maçã, né? Tem a maçã verde, que é green apple. Tem a maçã vermelha, red apple. Tem a maçã mais amareladinha, que é yellow apple. Mas a mais comum que a gente conhece é a red apple, não é isso? Maçã vermelha, ok? Em seguida, a gente tem aqui... Bom, aqui pelo menos eu nunca tenho visto. Eu pelo menos nunca provei, certo? Aqui no nosso país. Seria conhecido como a blueberry, ok? Blueberry é esse tipo de fruta. Aí, ela parece um pouquinho com o romã, né? Não faço ideia de que gosto ela possa ter, mas enfim. E fica aqui a nossa apresentação, ok? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Um abraço virtual para vocês. Não deixem de assistir as nossas aulas virtuais, ok? A gente se vê, então, na nossa próxima aula que vem. Bye, bye. See you next time.